daquelas telas, principalmente na janela, na sacada dos prédios, pra ter segurança mesmo, pra toda a família e principalmente pras crianças, pros pets, que agora tem muito cachorrinho, tem gato também, apartamento, né? E a nossa equipe foi atrás pra ver e mostrar pra você como funciona a colocação dessas telas, como tem que ser feito também com segurança e pra valer, né? Porque dependendo do encosta na tela, ela não é firme, você pode ser vítima de acidente também doméstico. Veja a reportagem no Balanço Geral. Uma criança de 9 anos caiu do segundo andar de um prédio em Nova Esperança. O menino sofreu apenas fraturas nos pés. Ele foi socorrido pelo helicóptero do SAMU e encaminhado para a Santa Casa de Maringá. O garoto passa bem, mas é por conta de acidentes como esse que a contratação para a instalação de telas vem crescendo. As pessoas, elas têm procurado mais, elas têm se conscientizado mais a respeito da segurança que a tela traz pro apartamento, né? Durante esses últimos três anos, a gente pôde ver um aumento considerável, assim, da procura das redes, né? Em apartamentos. A segurança não é só para os adultos e principalmente as crianças, mas também para os bichinhos. Na verdade, a maioria dos pais de pet procuram a instalação de telas para proteger esses amiguinhos. Aqui, neste apartamento, tem a Agamora. Ela ainda é filhote e por isso é muito curiosa. E a tela vai ajudar neste caso. Os pais, às vezes, eles pensam assim, poxa, eu vou deixar a criança aqui, eu estou sempre de olho e tal, e é onde acontecem algumas fatalidades. Mas, assim, os pets, é meio muito difícil você ter um pet como um gatinho, né? Que é o caso desse apartamento, a gente não colocar a tela, porque é um animal muito arisco, é um animal muito esperto também. Uma rede de proteção como essa, de nylon polietileno, pode suportar até 500 quilos. Os ganchos de aço são parafusados no lado de fora. Cada um suporta 150 quilos. A tela aplicada nesse apartamento é a padrão, com aberturas de 5 por 5 centímetros e fios de 1,8 milímetros. Alguns prédios ainda exigem uma cor específica. Neste precisa ser cinza, deixando praticamente camuflado para quem olha de fora. A instalação pode ser feita em janelas e sacadas, e o serviço pode ser realizado em um único dia. Geralmente, em apartamentos que não possuem sacada, que é uma grande área de risco, as instalações são feitas de maneira mais rápida, em torno de 30, 40 minutos em quatro janelas. Tá aí, então, é importante a colocação dessas telas. Quem mora em apartamento sabe, mas aí a pessoa fala assim, salsicha, só mora eu, por exemplo, mora eu e minha esposa. Tá ok, só que pode ser que venha lá uma família te visitar, que vem com criança. E aí, quando tá lá em cima, a curiosidade de quem não mora no apartamento é diferente. Nossa, eu vou ver na janela, será que daqui dá pra ver a catedral e não sei o quê, eu quero ver o parque do Engaia, o que eu consigo ver daqui? E é o perigo. Então, como eu falei, não é gastar, é um investimento na segurança do seu apartamento. E a gente percebe que tem muitos apartamentos que não têm essa parte dessa segurança. Então, devido ao acidente que aconteceu de novo, né, dessa vez lá em Nova Esperança, a gente foi atrás pra trazer uma reportagem e mostrar a importância, do que suporta também. E, claro, não é qualquer pessoa que pode instalar isso também. Vamos falar a verdade, porque tem que ter os equipamentos de EPI, a pessoa não vai ficar pendurada na janela pra furar lá com o risco de cair. Então, contrate uma empresa especializada. A gente não quer falar o nome de empresa, mas vocês buscando, com certeza, vocês vão encontrar. Mas o mais importante, pensar na segurança de quem tá no ambiente aí da sua residência, tá bom?